Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus amores, olha o que é isto! Que maravilha! Eu parei aqui, nós viemos no clube buscar o moço, eu parei aqui pra fazer esse vídeo incrível pra vocês, com essa maravilhosa, esplendorosa primavera, uau! Quanta inspiração isso é na nossa vida, quanta mágica, que contribuição é tudo isso, quanta beleza, quanta... Eu tava pisando em cima do formigueiro, tava em cima do formigueiro. Que genial que é isso! E aí eu comecei a descer sem ter essa clareza, né? Que estava em cima do formigueiro. Gente, tá um barulhinho das folhas do coqueiro aqui, incrível! E eu tô bem de frente pro sol. Agora, olha que linda que é essa paisagem, olha que beleza que é isso! Eu tô aqui filmando pra vocês o tamanho dela e assim, esse incrível planeta Terra, que se nós nos conectarmos com toda essa energia, com toda essa beleza, que que nós podemos cocriar com a natureza, que que nós podemos cocriar com todos esses elementos que nos provocam a imaginação, as cores, o vento, o sol. Que mais é possível que nós ainda não consideramos, que se considerássemos, nossa vida mudaria num instante. Tô aqui andando e pra vocês perceberem, aonde bate o sol, ela está mais linda. Então, essa é a inspiração de hoje. As cores que nos inspiram a cocriar com a natureza. O que mais é possível que nós ainda não consideramos. Beijo no coração, baixa todas as barreiras, inspira e expira esta incrível paisagem. Beijo pra vocês!